Nos próximos capítulos de As Aventuras de Poliana, muitas emoções estão garantidas e também a revelação de alguns segredos do passado poderão vir à tona. Mas antes de falar sobre quatro acontecimentos que irão rolar nos próximos capítulos, já dá aquela força sentando o dedo no like e ajude o canal a trazer muito mais conteúdo pra vocês quase todos os dias aqui, hein? E claro, se não for inscrito, se inscreva ativando o sininho e não deixe de saber de tudo primeiro com a gente. Feito isso, vamos ao vídeo. Esses são quatro acontecimentos que achei importante separar que irão ocorrer no meio de março em As Aventuras de Poliana. Mais sobre Violeta. Nos próximos capítulos, vamos entender um pouco mais sobre a personagem Violeta e sobre seu passado. Além dela maltratar a Branca que irá visitar seu pai, será também revelado que Luiz e Violeta são velhas conhecidas. Parece que as duas já se conhecem de longa data. Segredo de Pendleton revelado. Luiz e Poliana vão descobrir o laboratório de Pendleton. Em busca de coisas suspeitas, Luiz vai acabar encontrando seus quadros roubados. Ela vai acusar ele de tê-los roubados. No entanto, ele irá se justificar. Então, será que Pendleton realmente roubou os quadros de Luiz ou os recuperou para ela? Deixe a opinião de vocês nos comentários aí embaixo. Valdão, a mãe de Walt Disney. A mãe de Walt Disney vai aparecer nos próximos capítulos. E vamos entender um pouco também dos motivos que levaram Walt Disney a ir para o mundo do crime. Valdão, sua mãe, é conhecida como a rainha do crime no Ben Te V. E quer que o filho volte a comandar o local. No entanto, ele irá se recusar a voltar ao mundo do crime. Irá até devolver um dinheiro que ela irá roubar de Branca. Será mesmo que Walt Disney mudou? Bom, parece que sim. Luiz e Poliana fogem de Pendleton. Luiz, após descobrir sobre o laboratório secreto e sobre o modo invisível de Sarah, irá se assustar com Pendleton. Para proteger Poliana, ela irá fugir com a menina da casa de Otto. Ele, então, irá procurar as duas que estarão escondidas na casa de Glória. Pendleton irá conseguir encontrar Poliana e irá se justificar para a menina, que acaba acreditando no pai e voltando com ele para casa. Porém, após o ocorrido, Otto não irá mais permitir que Luiz se aproxime da sua filha. Bom, pessoal, essas foram quatro coisas que achei importante destacar para vocês que vão rolar no meio de março. O que acharam? Deixem sua opinião aí embaixo. Comentem que eu respondo muito. Esse vídeo vai ficando por aqui. Mas logo, logo, se Deus quiser, a gente se vê no futuro.